A CIDADE NO BRASIL Os ambientes criados na Valley dão charme relembrando o filme de Faroeste, um toque a mais para caracterizar o espaço. Aqui no estado, o estilo sertanejo impera e ter um espaço exclusivo para quem curte esse som é perfeito. Mas e quando não tinha essa casa? O que esse pessoal todo fazia? Não tinha sexta-feira. Sexta-feira era dormir. O mundo gira, tava pra baixo e hoje eu tô por cima. Hoje sou eu que não te quero, hoje sou eu que não te atendo. Agora eu vou curtir a vida. Para quem vem de fora da cidade e gosta de uma boa música sertaneja, o pessoal já indica. Eu vim aqui, esse é seu, meu amigo Dirceu, aqui de Campo Grande, falou que era a melhor casa de música sertaneja aqui de Campo Grande. Aí eu vim conhecer. Agora vem me procurar, me pedindo pra voltar. Você se arrependeu, só deu valor depois que... O que motiva as pessoas frequentarem essa casa? É muita gente bonita, super animada, um bom som, bem legal. Gostei muito. Amor em minha casa, os caras de Campo Grande. Vem gente bonita e vem bastante duplo legal. E eu venho quase quatro nas semanas que eu venho seguindo aqui. A Vale, como sempre, agradando quem vai prestigiar. Resumindo, o que faz as pessoas retornarem ao local é de tudo um pouco. As duplas, o estilo aqui, tudo, tudo é bom aqui na Vale. Hoje sou eu que não te atento, agora eu vou curtir a vida. Ainda bem que o mundo gira. Tava pra baixo e hoje eu tô por cima. Hoje sou eu que não te quero, hoje sou eu que não te atento. Agora eu vou curtir a vida. Música Música Música